É tanto que eu peço a Deus É tanto que Deus lhe dá É tão pouco que eu mereço Na verdade eu nem mereço É tanto que eu peço a Deus É tanto que Deus lhe dá É tanto que eu peço a Deus É tanto que eu peço a Deus É tanto que eu peço a Deus É tanto que Deus lhe dá É tanto que Deus lhe dá É tanto que eu peço a Deus É tanto que eu peço a Deus É tanto que eu peço a Deus É tanto que Deus lhe dá É tanto que eu peço a Deus 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 É tanto que Deus lhe dá É tanto que eu peço a Deus E aí